E eu tô voltando aqui da Copel, só que agora da loja de Santona com mais promoção pra você. Tá aqui, você vai deitar e rolar mesmo, de montão. Dá uma olhada aqui. Esse colchão aqui qual é? Esse aqui é o colchão Goldrim, densidade 28, com 14 centímetros de altura, tem dois anos de garantia. Tá numa oferta especial. Tudo revestido em matelassio, olha só gente que legal, hein? De solteiro tá saindo dois pagamentos de 425 mil cruzeiros. E de casal, dois pagamentos de 665 mil cruzeiros. Super caprichado o preço. Aí você fala assim, ah, e esse travesseiro? Esse travesseiro é simplesmente demais, é muito gostoso. Travesseiro de penas e plumas. Tem paetê? Paetê só no carnaval. Só não tem paetê, vai ter pode aproveitar, hein? Só no carnaval, segunda-feira. Tá saindo esse travesseiro, 449 mil cruzeiros, super gostosão. Aí você gostou da cama e eu vou te vender a cama. Dá uma olhada, é uma cama muito legal. Dá uma cama com preço caprichadérrimo. Essa cama é em Cabraz? É em Cabraz, em cerejeira maciça. Modelo Princesa. Princesa. Tá saindo quanto, Reinaldo? Tá saindo duas de 980 mil. Duas de 980 mil cruzeiros e é cerejeira maciça, hein, gente? Quer ver mais coisa? Tem mais coisa assim? Colchão. Dá uma olhada nesse colchão aí, olha só. Esse colchão qual é? Esse colchão. Volta aqui que senão só vai anunciar. Esse colchão aqui? Esse colchão aqui é o colchão Surfe da Arcaflex. Aliás, é o Júnior, né? Que são essas motos aqui. De 78 com 10 centímetros de altura. Tá saindo quanto? Tá por 329 mil. 329 mil a viz. E a cama tubular grandelar luxo. Tem preta, vinho, branca e rosa. Tá saindo dois pagamentos de 490 mil. Cruzeiro solteiro. Corra pra cá. Tá saindo 590? Falei errado. Volta aqui. Essa cama aqui, 590 mil cruzeiros. Promoção só a segunda-feira de carnaval. Corra pra cá de 8h30 até às 8h da noite. Com voluntários da Pátria 1800. 1800. Tem mais dois endereços no seu vídeo. E o telefone é 299-0856-COPEL. Deitar e... Volta lá. Volta lá. Volta lá. Volta lá.